Alguns de nós pensam que eles têm suas almas presas entre aqui e a próxima vida. Mata eles, ajuda a alma a seguir em frente. Qual deles vai sobreviver ao apocalipse? O tipo de informação confidencial está acima do posto? The Walking Dead. World Beyond. Últimos episódios. Segundas, às 10 da noite. Só no seu canal AMC. Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Outros gostam mesmo de resort. Tem aqueles que fazem questão de hotel de rede e os que só querem um bom lugar para dormir. Mas quando o assunto é hospedagem, todo mundo pode economizar. Com 1, 2, 3 milhas você encontra o melhor hotel para o seu gosto e para o seu bolso. Hotéis de todo tipo com o melhor preço da internet é na... 1, 2, 3 milhas. Ficou, economizou, viajou. Diego e Carlos têm muito em comum. Eles reservaram o mesmo hotel, com o mesmo café da manhã. De frente para a mesma praia, curtindo a mesma experiência. Mas com uma diferença. O preço. É que o Carlos reservou no seu site favorito. Mas o Diego usou o Trivago para comparar as ofertas dos principais sites de reserva. E economizou R$ 82,00 por noite. Carlos. Hotel Trivago. Na minha festa, a gente reencontra. Na minha festa, não vemos o tempo passar. Na minha festa, a gente desce até o chão. Yashuelo começou a seguir as donas da festa. Yashuelo começou a seguir você. Aceite Batalha apresenta sua mais nova conquista. Batalha Black. Um paladar intenso. Eleito agora entre os 10 melhores do mundo pelo Festival Terra Olivo de Israel. Nascido no incomparável Terroado Paralelo 31. É um exclusivo blend de azeitonas nobres. Leve para sua mesa um sabor inesquecível. Aceite Batalha. O sabor que conquistou o mundo. Somos o AMC Networks Latin America. Hi, Latin America. Programação pensada para todas as audiências. AMC. O canal de séries originais e dos filmes favoritos do público. Nada mal, né? Ação. Suspense. Terror. Fantasia. Produções de qualidade exclusivas. A combinação perfeita entre o cinema que você mais curte e as séries que você não encontra em nenhum outro lugar. Preste atenção, por favor. Se te seduz, se te inspira, se te assusta, se te emociona, está no AMC. Film and Arts. Um canal para os amantes da arte e do espetáculo em todas as suas expressões. Isso é realmente interessante. Uma programação de alto nível que combina séries, filmes, concertos, dança, teatro, ópera e eventos exclusivos e ao vivo. Olá a todos no Film and Arts. Bem-vindo aos Tonys. O espaço onde a arte e o entretenimento formaram um casal perfeito. Que uma oportunidade maravilhosa. Alcançando resultados incrivelmente belos. Deixando que as emoções se expressem. E desafiando nossa capacidade de assombro a cada instante. É maravilhoso. Juntos conseguimos fazer com que a arte entretenha e o entretenimento se torne artístico. Você sabia disso? Film and Arts. A arte do entretenimento. Somos a AMC Networks Latin America. Criadores de fãs. A arte da arte do entretenimento. Obrigado.